Bom, eu sou o Rafael Martínez, eu sou o diretor-geral da plataforma de educação SAS e hoje vim aqui compartilhar um pouquinho sobre o uso de tecnologia para a recuperação das lacunas de aprendizagem dos nossos alunos do Brasil. Acho que a primeira forma que a tecnologia está ajudando é na identificação dos gaps. Então, identificar os gaps significa entender onde estão os seus problemas e priorizá-los. A gente está com muitas dificuldades hoje nas nossas escolas de aprendizagem. Então, não dá para resolver todos eles de uma vez. A gente tem que saber quais são eles e definir quais a gente quer atacar primeiro, porque eles são muitas possibilidades. Então, acho que esse é o primeiro lado e aí tem toda uma questão de como você levanta esses dados para saber onde estão os gaps, garante que faz uma análise simples. Eu sempre falo isso, análise de gaps de aprendizagem já tem que ser simples. Qualquer professor tem que ver aquilo e tem que saber o que vai fazer com aquilo. Não pode ser uma coisa que é difícil de explicar o conceito, senão ninguém vai trabalhar em cima disso. Então, isso é um pouco o conceito de identificar os gaps. Com eles identificados, tem várias formas de você trabalhar para remediar esses gaps. Seja uma visão mais simples de retomar um certo assunto dentro de sala de aula, seja para a gente diferenciar os alunos e trabalhar de forma diferente para cada grupo de alunos, porque eventualmente, por uma mesma habilidade, alguns alunos já estão com uma boa capacidade, enquanto outros não estão. Então, você faz práticas pedagógicas diferentes. Ou mesmo para você ter uma visão mais entre séries do mesmo aluno. Então, o aluno está trazendo esse gap, por exemplo, de biologia, que foi o exemplo que eu dei hoje. Quando é que ele começou? Começou esse gap na primeira série do ensino médio, no oitavo ano, no sexto ano. E aí você consegue entender um pouco qual foi a trajetória desse aluno ao longo do tempo para saber exatamente onde você tem que trabalhar. Essa é a primeira parte, a parte de identificar. Depois você vai trabalhar também nesses gaps e aí a tecnologia também pode ser muito útil. Você tem hoje coisas como ensino adaptativo, você tem hoje possibilidades como gamificação, você tem diversos conteúdos digitais que podem ser utilizados. Então, tem uma grande quantidade de opções de como você recupera esses gaps a partir do momento que eles estão mapeados na sua escola. Eu até comentei que é muito importante você ter uma comparação externa porque as avaliações, elas acabam tendo um caráter que depende um pouco do nível da dificuldade da prova. Então, se você faz uma prova muito difícil, talvez uma nota 5 seja boa. Ou uma prova muito fácil, você precisa pelo menos de um 8. Então, toda vez que você consegue se comparar com outras escolas, isso vai tirar esse viés de se a prova estava fácil ou estava difícil. E aí você consegue saber de fato se esse gap existe, independentemente da dificuldade da prova. Então, por isso que a gente sempre gosta de comparar a média da escola com a média da rede do SAS, por exemplo. Ou a média do aluno, a média daquela turma, para você saber como é que isso está sendo comparado com, de fato, aquela performance em grupos que são comparáveis. O SAS é uma plataforma de educação que trabalha em três grandes linhas. Ela trabalha numa linha de conteúdos didáticos, então os livros, as videoaulas, enfim, tudo que é de fato conteúdo. A gente trabalha numa linha de tecnologia, então por isso que a gente tem plataforma, a gente tem avaliações, tudo isso no ambiente de um LMS. E por fim, a gente tem uma frente de serviços, porque a gente sempre fala que para funcionar bem uma proposta pedagógica numa escola, qualquer que seja ela, você precisa de muito apoio, não só do livro ou da plataforma, mas de pessoas que entendam como implementar isso. Então, você vai criar uma cultura de dados, não basta você ter uma excelente plataforma com todos os dados lá disponíveis. Você tem que ter um consultor que ajude a escola a transformar isso numa cultura digital. E isso é um processo longo que, inclusive, demanda muito da própria gestão da escola para liderar esse processo, mas essa nossa frente de serviços ajuda as escolas a trabalharem isso. Então, esses são os nossos produtos. Hoje a gente já está em mais de mil escolas no Brasil. Aqui em São Paulo, várias escolas de referência no Brasil inteiro, várias melhores escolas do Brasil são nossos clientes hoje em dia. Se você entrar no portal SAS, você vai encontrar lá o nosso contato. E, obviamente, como a gente fala, nosso time de vendas, a gente chama de um time de consultoria educacional. Porque a mudança de plataforma desse nível na escola é uma mudança muito complexa. Então, não é uma coisa que você toma do dia para a noite, não. Tem bastante conversa, bastante discussão, adaptação, pensar como é que você faz para trazer a nossa proposta para a sua escola. Então, por isso que é muito importante esse processo consultivo, efetivamente, no processo de venda. E aí, ao longo do tempo, a gente vai se conversando e toma a decisão, eventualmente, de uma parceria com a gente.